Afganistãn 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 Olá, como é o presidente? E aí, o que é isso? Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque eu gostaria de falar sobre isso. Muito obrigado, eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre isso. E aí, eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que o que o que eu vou fazer é que ir à clipes-se, e pronto eu vou fazer isso. Isso é um investimento que eu quero dizer. O que é que o país está sendo um grande, é que o país está sendo um grande, Um, uma pessoa que não está dizendo que a gente não está dizendo que é um cara de direitivo de Bolsa. Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente está trabalhando com o microfone, eu estou trabalhando com o microfone. ... 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 Você diz que minha família não tem muita dúvida e Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Não entende para mim, não entende a alma e não entende a alma. Não entende a alma e não entende a alma. Não entende a alma e não entende a alma. Ou então eu quero dizer que não estou a palavra. Como você diz que é isso que eu tenho? Eu existe um sinto de falar de alguma coisa aqui. Eu já já fiz o problema de ser mental. E aí, o que é que é isso? E aí E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Naque-se. O senhor é um homem homem. Este é um homem 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 sem poder dar você fazer isso. Essa é a informação que eu falei. Cali no teu homem homem de tudo, ele se derrindo. Diz cumulo lá, Mas você diria, esse homem 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 de tudo jovem bem o dia essa é uma infância. Você vai falar que assim. Você vai falar que é tão lento. não se torna a vontade, não se torna. Mas você não está, não se torna. . . . . . O musulmãn se tornou para acabar com os homusulmãn. E aí, eu vou falar sobre isso. E aí Se ages 40 , oES que ele disse que ele tinha visto o nosso pai, oi, oi oi. Ele respondeu que ele não conseguiu. Ele disse que ele era muito grande. Ele disse que ele não era assim. Quando ele disse, oi, oi oi, oi? Ele disse que ele disse que ele não era assim. E aí, o que é isso? O que é que é isso? Brasil. A partir dasациais do povo se tornou a carne-sacruta, o povo se tornou a carne-sacruta, ou a carne-sacruta ou a carne-sacruta. Se o povoayania, os se tornam a carne-sacruta. O povo não se tornou a carne-sacruta e de melda a carne-sacruta. A carne-sacruta e de canela-no é que o povo voa, é como seja, os céus os estudos do povo e de a carne-sacruta. Nós não tinham esquecido, não era. Nós falamos apenas sobre o tablico de amir e as pessoas. Nós não temos nesses 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 nesses, Então, por isso eu apenas me disse que você lheuzu. Mesmo que você não disse que quia a more, i alguém vai usar a t-shirt deão, sua a mais, e minha penta, e quem ele falou assim. Veja? Galvez-se vários fatos aqui. Isso foi tudo isso. E aqui é uma alça. É uma alça, a alça-ra. A alça, a alça-ra, a alça-ra. Tudo bem? Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a ver o que foi aberto aqui. Por isso o que você pode começar a fazer isso? A gente, você vê, esse é o primeiro que eu faço a história. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.